Se você quer aprender a montar, consertar ou projetar circuitos eletrônicos do raio de pilha ao avião, venha para cá, para a Escola Técnica Leal Faça o curso de eletrônica especial aqui, na bancada É na bancada, pessoal, certo? Você vai aprender Venha, estou te esperando Venha, estou te esperando